Vem aí a caravana cultural da vigésima Romaria das Águas e da Terra com shows ecológico com Carlos Farias e Wilson Dias em sete cidades. Música Sou cora, sou cora linda Messina Rezadeira, madrinha dos cantadores Sou cora, sou cora linda Messina Rezadeira, madrinha dos cantadores Sou futebol Alô, Uruana de Minas, estamos chegando. Eu, Wilson Dias e meu amigo Carlos Farias, no dia 5 de julho, numa quarta-feira, para um grande show. Estamos contando com a presença de vocês. Um grande abraço. Venha com a gente. Vai ser um grande mutirão de cantoria e alegria. Cantar faz bem para o corpo, para a alma, assim como rezar também. Contamos com todos vocês. É isso. Povos da cidade e da terra, clamando por água, terra e pão. Romaria das Águas e da Terra de Minas Gerais. Vem daí. Um abraço a todos vocês. Rio do Santana, Rio São Miguel, Corre a Tubarana, um raio no céu, chuva anuncia. Rio preto chama, meu parceiro diz, Deus é violente. Corre o das almas, Rio São Domingos, festival de salmos, esse tal de sino, os cantos sertaneiros. Cai no São Francisco, canoeiro diz, Deus é violente. A coisa bonita é quando chove a noite e amanhece estio. Senhor do tempo, o sol logo aparece, vendo o ar seu brilho. E viva a unidade. Somente sou, se juntos somos, verdadeiramente mais humanos. Louvando a vida e tudo o que ela traz, a esperança, o amor, a paz. Compartilharam-lhe todos os frutos da terra. E agora, cuidar de cada bioma, o futuro da terra. Respeitando as diferenças, cada um com seus valores, seus amores, suas cores e as suas crenças. A razão é o que ela traz, a esperança, o amor, a paz. Sejam, que você quando. Música 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 A CIDADE NO BRASIL